E aí 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 Salve, salve rapaziada, bora começar mais vídeo aqui no canal, mano. Mais vídeo que se nesse aqui, velho, de Cláudio de Modern Warfare. E dessa vez, velho, eu tava jogando de faca aqui, mano, no mapa, é simplesmente beleza, pra gente fazer um estrago. E, velho, tô um pouco frustrado, porque confesso pra vocês que essa não é a primeira vez que tô gravando. Eu já gravei isso três vezes e as três corrompeu. As três não. Duas, é... Deu errado lá, um corrompeu, o outro também. E na terceira vez que eu achei que tudo ia dar certo, gravou só metade do vídeo. Gravou, tipo, um vídeo de dez minutos, gravou um minuto. E a outra parte de cinco minutos, gravou dois minutos. Então, velho, não dava pra mostrar uma parte assim. E eu tinha pegado 68 fucking kills, velho. Mano, eu tinha pegado muito aquilo, mas eu tinha pegado todos os meus streaks. Então, assim, eu tô gravando de novo. Mas eu tô passando aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês, mano, se inscrever no canal, deixar muito like, beleza? E compartilhar com algum amigo seu que gosta de game aí, beleza? Pra ajudar a gente a chegar nos 10k nesse ano, beleza? E também, velho, me siga nas redes sociais, que vai estar tudo aqui embaixo. Na verdade, no meu Instagram, no Instagram do canal. E se inscreve lá no canal dos parceiros, mano, né? Canal de vlog, canal de jogo também, de gameplay. Os canais muito foda também, muito da hora. Vocês vão curtir, garanto. Então, já segue lá embaixo, tá aqui na descrição aqui. O primeiro link é o do meu Instagram. E os outros links são os canais, beleza? Então, eu vou procurar uma partidinha aqui e, assim, encaixar, eu volto com vocês, beleza? É rapidão, dois. Bom, rapaziada, voltamos aqui. Achei uma partidinha do Domination. O cara tá perdendo de 33 a 0, velho. Ele já tá com o vídeo normal aqui, mano. A partir que eu tinha gravado, tinha ficado muito top, velho. Mano, tô bem frustrado, mano. Tá, vamos ver o que a gente consegue, a bagunça que a gente consegue fazer aqui. Não, mano, é pra fazer isso não, mano. Vamos lá, velho. Tô bem frustrado, mas calma. Só a gente jogar com calma que dá certo. Vamos lá. Não, mano, de novo não, velho. Oh, meu Deus. Nossa, mano, eu tô muito frustrado, velho. Nossa, eu tô muito frustrado, mano. Olha, vamos esse bosta que tá aqui parado. Meu Deus, os caras de 12, mano. Mano, na outra parte eu já tinha pegado muito clipe da hora, velho. Mas infelizmente... Infelizmente, mano. Corrompeu. Mano, tinha pegado muito a kill, velho. Tipo, muito a kill mesmo, mano. Vocês não tem noção. Agora eu só tô caindo em parte da zoada, mano. Olha, velho. Meu Deus. Vamos lá, mano. O que vocês caras tem na cabeça, cara? Toma essa lambida aí. Ah! Ah! Toma, também. Olha esse, mano. Não é possível não, mano. Esse moleque é tão doente assim, velho. Toma, vai. Alguém tem muito tempo. Vai jogar minhas kills, cara. Olha, mano. Toma. Só lambidona também agora. Toma. Ah, apareceu outro do nada, velho. Olha só, velho. Como que me aparece esse cara do nada, mano? Sabia que ia cair em mim. Só tem eu no mapa. Nossa, mano. A outra página foi tão boa, cara. Meu Deus, mano. Por que isso tem que acontecer comigo, velho? Olha isso, mano. A outra página foi tão gostosinha, mano. Onde é que vai? What the fuck? Nossa. Meu Deus, até deu agora, peraí. Nossa, mano. Tem que parar de ficar apertando pra ele dar várias facadas, mano. Olha aquele doente lá no fundo, mano. Nossa, se eu pegar o Dead Silence, mano. Eu vou entrar ali, velho. Mano, se eu pegar o Dead Silence, eu vou entrar ali, mano. Eu vou fazer a festa ali, velho. É agora. Não, mano. Meu Deus, que jogo lixo, velho. Não é pra fazer eliminação, não, mano. Olha, nasci com arma do cara ainda, mano. Esse cara, mano, do cara, velho. Jogo bugado, mano. Não jogou a faca antes, velho. Para de ser em mim, Loki. Eu usei o Dead Silence, acho. Nossa, agora é o meu escudo, velho. Olha isso, cara. É muito bot pra um jogo só, mano. Eu não tô conseguindo usar o Dead Sinus, velho. Nossa, tô ficando um pultaço. Como? Ah, tá! Como? Não, mano. Esse bagulho é muito chato. Esse bagulho é muito chato, velho. Tô fazendo eliminação. Não quero eliminar isso, não, mano. Não quero só passar a lambida. Difícil de entender, jogo. Toma, lixo. Agora já era. Tem que ter um boss de 12, né, mano? 27 kills, mano. Nossa, não tá chegando nem perto do que eu peguei na outra. Esse cara de LMG, mano. Que doença, velho. Deixa eu usar o LMG aí. Vai, lixo. Tá bom, 30 kills, vai. Ah, mano. O cara nasceu na minha frente, tio. Olha isso, mano. Ai, meu Deus do céu. Como é que você tá fazendo? Ah, meu Deus. Ah! Que mentira, velho. Olha isso, mano. Mano, apareceu que era meu amigo, velho. Apareceu azulzinho, tio. Achei que tinha parado de gravar, cara, né? Já tá por tapa. Olha, mano. Pra onde eu vou é granada de um lado. Esse cara vai morrer agora. Não, eu vou morrer, né? Espirrar. Cadê os caras, tio? Ah, mano. Espirri bem na hora errada, tio. Mano, meus olhos tá ardendo, mano. Tá tudo dando errado, velho. Ah, mano. Não tô muito negativo. Outra parte dele eu fiquei tão bem, mano. Ah, meu Deus, velho. Olha isso! Meu Deus, cara. Mano, que insuportável, mano. Os caras não andam, tio. Pra ficar parado, mano. Olha aquele doente ali. Olha. Vem, lixo. Vem. Nossa, mano. Eu tô muito puto, cara. Na moral, mano. Vocês não têm noção. Ah, mano. Meu Deus. Com certeza vocês deram muito exato da minha cara, velho. Na moral, mano. Mano, nossa, eu tô muito puto, velho. Muito puto, muito puto. Eu tô muito puto, muito puto. Na moral. Na moralzinha, velho. Aquele bicho foi corromper, mano. Isso tá tão bom, cara. Ah, velho. Mas é isso, rapaziada. Mano, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, velho, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Mano, eu tô muito puto, velho. Tô muito puto mesmo. Ai, por que aquele vídeo tinha que corromper, velho? De pegar 68 kills, mano. Nossa, velho. Na moral, mano. Na moral. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Você deu bastante risada. Risada com meus rage. Compartilha com algum amigo se eu gosto de games também. Essa daqui foi uma página só pra vocês dar risada. É mesmo pra gente se distrair, fazer um conteúdo um pouco diferente. Então é isso. Se inscreve, deixa o like e rumo aos 10k de inscrito, beleza? É nóis. Vou ficando por aqui e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho